Certo galera, o jogo carregou, agora tem esse breganets aqui, tem nova arma, coleção perdida, nova roupa, beleza, a base não vai dar tempo de eu fazer não, eu só vou almoçar ali na campi ali, tá, essa daqui é a base galera, quando eu entrei começou a aparecer um monte de logros, aqui deixa eu ver se é recompensa, ó, recompensa de área aí, os pontinhos aí, uma caixa aí, beleza, que a gente, logo quando você entra aí no jogo, já vem essa recompensa, tá ok, aqui galera, eu ganhei um monte de coisa, virei exploração, tá vendo, ó, mudou tudo aqui, ó, passou aqui um monte de explorador, nossa, olha aí, botei pontuação, um tanto de coisa aqui, recebi o especialista em aventura, mano, eu entrei no jogo, ficou uma meia hora carregando isso aqui, ó, tá, de logros aí, ó, pontos, cupons, beleza, será que tem a, a, a seriguinha também, pra gente poder tá evoluindo o poder, ó, tá vendo, ó, então, mano, ganhou bastante cupom aqui, beleza, vamos fechar isso aqui já já, a gente ver mais sobre isso, o passe, passe novo, tá, passe finalizado, galera, agora tem essa skinzera aqui agora, de rock, acho que é isso, né, beleza, mochulinha, passe de número 1, reclamar tudo, tô reclamando, beleza, beleza, ativar o passe glorioso, tá, é, não sei quanto que tá droppando aqui de MC, o outro passe tava droppando muito MC, né, tá, beleza, vamos analisar aqui, ó, 350, beleza, e aqui tem mais 350, então os passes aí, eles tão vindo com bastante, agora, desse MC, ó, 400, né, galera, bastante mesmo, tá, roupa aí, skinzera, Ah, na moral, haha, tá doido, tem até o águas, é o sobreiro, cadê do teu sobreiro, olha aí, galera, essa isque, tá, deixa sair daqui agora, continuar aí, analisar, ele tá no 75, ó, que tá, a premiação aí no level 100, tá, e a partir daí, galera, a gente não tem mais nada, tá, passe normal, o valor, ó, é, realmente, o feminino com certeza deve ficar melhor aí, uniforme, né, galera, beleza, beleza, tá, vamos fechar isso daqui agora, vamos ver aí as armas novas, tá, tem aqui, armas novas, beleza, ó, level 140, tá, olha aí as armas aí, os materiais que vai precisar, então já, nossa, tudo novo, galera, a única coisa que vai precisar bastante é isso daqui, ó, tá, metal raro também, vou ver aqui a bison, no caso eu vou fazer a bison, bison tudo novo, só isso daqui que vai precisar bastante, tá, restante dos materiais aí, tudo, tudo novo, beleza, eu não tô no level 140 ainda, cadê a nova arma, galera, a nova arma aqui, ó, é um arco e flecha, tá, beleza, ei, caraca, essa arma aqui deve ser, passada em 3k de dano, tá, pega, velho, caraca, arco e flecha lunar, tá, beleza, tá, tá bom, então, vamos ver como é que vai funcionar esse arco e flecha aí, né, galera, ó os novos materiais aqui, que tá disponível agora, não, espere, isso aqui tá errado, novos materiais, ó, opa, revestimento, nem tá, nem tá aqui pra, pra fazer ainda, ué, aqui, ó, produção, tá, será que na ilha tá dropando esses itens aqui, galera, eu já vou dar uma olhadinha na ilha de radiação ali, tá, pra ver se tá dropando novos itens aí, beleza, era pra ter deixado, era pra ter deixado isso daqui cheio, tá, fui usando a refinadora, vamos ver o que mais aqui, ó, missão do modo história, beleza, aqui agora, deixa eu ver, apareceu isso aqui, ó, peguei a skin, peguei o título, tá, vamos ver aqui a skin, ela funciona, e, como, tá, por aqui, ó, a skin, galera, dar aí, a skin, colocar ela aqui agora, ver o título, né, qual foi o título que a gente ganhou, galera, título, é, qual foi o título que a gente ganhou, que a gente ganhou o título, tá, beleza, PV máximo, sobrevivente, título de evento, ó, vou ver se, a história desses títulos aqui, não, 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 dá efeito nenhum, né, é, as roupas aqui, eles acatam as roupas novas, quebraram, agora tem o calçado, eu prefiro que eu tô utilizando, nossa, meu pai do céu, que isso, velho, rapaz, cara, eu não sei se no personagem feminino, como é que fica isso daqui não, tá, mas, é, deixa eu ver se dá pra mudar, não dá, né, dá não, é, estabelecer status, caraca, na moral, que isso, velho, quem foi que criou esse aqui, esse daqui, com certeza, daquele programa, olha isso aqui, com certeza, daquele programa lá, Esquadrão da Moda, né, acho que é Esquadrão da Moda, que passava no SPT, nossa, certeza, eu tô vendo o carinha aqui, velho, aquele carinha lá, o estilista lá, ele escolheu, nossa, ele fala, essa roupa tá linda, nossa, Fashion Week, beleza, ó, então tem esse daqui, grátis, não, né, não é grátis não, mentira, a coisa dessa vai ser grátis, né, tanto de coisa assim, por que não gasta não, pra ver, né, então é que a gente consegue, por MC, tá, aguenta MC um ponto, tá, aguenta MC um ponto, aqui então temos as missões aqui, compartilhe uma vez, eu não tenho como compartilhar, ah, só clicou em compartilhar, já foi, então perfeito, tá, arrumar isso aqui, porque no PC não dá, nunca deu pra fazer essas missões aqui, tá, inclusive ainda tá, não liberou, aqui tem as missões, depois que desbloquear o assentamento, o assentamento, pera, já vai lá, aqui também, partida, opa, ganhei, né, novo viagem, ah, então temos novo, novo modo história aqui agora, tá, galera, ó, recortos, felicidade perdida, completada, esse daqui eu já completei, pior, ó, galera, por exemplo, deserto, agora apareceu todas as missões aqui, interrâneo, parte 1, essa daqui é nova, tá, essa aqui é missão nova, essa daqui é missão nova, é, esse aqui é os vídeos, tá, completado, completado, esse aqui eu não fiz, tá vendo, eles colocaram esse aqui, porque tem missão de exploração, tá todas as explorações, mudaram tudo, era mó bagunçado, é, era mó bagunçado, tá, deixa eu ver se a gente clicar, por exemplo, nessa que eu tava fazendo, ó, era, era, era desse jeito, agora eles colocaram aqui, porque muita gente nem clicava, eu mesmo, depois não, ah, depois eu faço, ah, olha o guia de aventura, depois eu faço, isso aqui eu já completei também, né, galera, depois eu faço, ó, então aqui ele mudou, foi aqui, ó, não explorou, não explorou não, aqui ó, moda história, moda história mudou, aqui operação especial de área normal, nada, é, aqui também não, nada, tá, ah, só isso daqui, ó, olha isso daqui, ó, a gente ganha um plano, e vamos já ver isso daqui também, tá, operação secreta, será que eu não fiz, é, vamos ver aqui, aqui ó, hora dos fortes, tem fortaleza nova? Fortaleza nova, não, eles poderiam colocar fortaleza, ó, tem aqui espaço, pra colocar fortaleza nova, é porque eu vi que tava aqui, clicando, então aqui a gente já viu, evento, que a gente já sabe como é que funciona, tá, aqui também, vai ter a, a skin, tem que cadrar, beleza, vamos lá fazer o modo história, porque eu tenho certeza que isso vai demorar, cara, esse modo história aí, beleza, tá, beleza, já tá tudo ok, então vamos lá, agora pra fazer, é, deixa eu mostrar aqui também, galera, apareceu uma nova coisinha aqui, ó, cadê, apareceu um trem aqui, peraí, deixa eu ver onde está, acho que tá aqui em habilidades, peraí, não, sai isso daqui, habilidades, beleza, agora tem uma nova, pelota de criatura, tá, lança uma bola de criatura, para capturar uma criatura, dando explosão, vamos desbloquear ela, galera, então desbloqueamos aí, tá no nível máximo, tá, agora dispositivo, que tá normal, trabalho, agora a gente tem uma nova dessa, tá, solta, um trem, e caça, outro trem, beleza, é isso daí, galera, caçadora de terra de baldia, dando aí, vamos desbloquear isso aí, só de ter um prata ainda para isso, e a gente dá para evoluir esse trem aqui agora, rapaz, vamos evoluir mais um pouco, galera, olha aí, então temos essa passiva, não mudou nada, aqui também, deixa eu ver se teve alguma diferença, opa, olha onde eu vou gastar minha prata aqui, só para enquanto, deixa aí, não vou gastar agora não, é, aqui também liberou novos, aqui embaixo, mano, ainda bem, cara, ainda bem, ainda bem, galera, o negócio é o seguinte, eu estou usando esse daqui, destruição, tá, só que esse destruição, ele aumenta bastante o dano contra os monstros, mas só que eu queria aumentar o dano, e reduzir o dano, é, esse daqui, eu ia evoluir esse, que a armoria, ajuda, habilidade, eu ia evoluir esse, eu coloquei até um aqui já, tá, eu ia evoluir esse, porque esse aumenta o dano, e reduz o dano contra os monstros, só que eu não tinha gostado muito desse, esse aqui não, entendeu, aí vai e me chega um novo, perfeito, ainda bem que eu não evolui, aumenta de dano contra os monstros, e mais habilidades, ah, esse daqui tá legal, galera, esse aqui tá legal, vamos ver, vamos ativar, vamos ativar, esse aqui, ó, já ganhou 42k de poder, tá, esse aqui ficou legal, aumenta o dano contra os monstros, aumenta o dano contra os monstros, dano também aqui, é, aumenta a decoração, redução de dano contra os monstros, esse aqui parece bem mais, bem mais legal, né, galera, olha essa outra aqui, daqui todas, ó, aumenta o dano e redução, aumenta o dano e redução, e mais habilidade, isso aqui, ela já é uma nova, né, então, já vou começar a evoluir, vamos ver aqui, dano, tá, toma, beleza, mais dano aí, 124, tá ok, desse jeito assim, vamos ativar essa outra aqui, pra gente, aumento de dano, esse aqui é pra PVP, tá, um é pra PVE, né, galera, e outro é pra PVP, tá, esse daqui é pra você, eu, como eu mato mais zumbi aqui, então, teria essa, né, vou tá evoluindo essa daqui, ó, agora esse aqui vai aumentar o preço, já tava caro, já, eu ainda vi que eu aproveitei, comprei esse aqui por 1.700, é, por 2k, até 3k, até que não aumentou tanto não, viu, o que eu acho que vai abaixar em muito preço aqui, é os chips, ó, já tá abaixando, a galera vai querer, vai querer ouro aí, pra tá evoluindo esses trem aqui, ó, certeza, tá, que vai tá abaixando esse trem, cara, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu tô esquecendo, espero que eu não esqueça de nada aí nesse vídeo, se eu esquecer eu trago em um outro, né, então tá aqui, a estrear missão, vamos lá, pode ver até agora que foi só de falação, né, tá mostrando conteúdo aí, atualizado, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp, não, não tem, até daqui a pouco, cadê o sol? cadê? vou fazer a duplagem, galera, não, parem, vamos boas aí, galera, a luz da esperança, beleza, eu vou mostrar todo o fogo, ó, bola de fogo, né, galera, olha lá, mano, o pico dos zumbis é da hora, beleza, eu não vou pular esse, esse, mesmo não tendo som, não vou pular não, pra gente poder tá vendo aí, o zumbis é da hora, né, o zumbis é da hora, caraca, falar coisa pra você, eles têm, uma criatividade aí, bacana, pra poder tá fazendo aí, o zumbi, beleza, então a gente liberou, essa nova área aqui, certo, tá toda berrada, tá, deixa eu aproveitar aqui, galera, vamos, opa, bom, tá, quero fazer filme, ó, tigreza, doido, beleza, ó, o gráfico parece que não tá no, o gráfico eu não deixei no ultra, tá dando um, quadrado aí, acredito, vai tá tradução, ah, tá aí, ó, beleza, pelo menos pra gente ficar por dentro, mais ou menos, da história do que tá acontecendo aí, já que eles não colocaram a fala, nem nada, né, beleza, bora lá, tigreza, ó, é hora de partir, majestade, se bora, vamo lá, cuida aí da, da tigreza, ou ela vai junto, é pra mim, então, fiquetinha aí, ô, filha, vai deixar a criancinha, pô, tá bom, essa, essa roupa dela que não combina muito, né, ela usa uma pele de, de onça e, tem uma onça ali, quebra aqui de estimação, eita, pica, agora eu fiquei com medo, mano, olha a cara desse maluco, véi, vai, poderia ver a voz dele, a voz dele ia ser tipo, ah, vou matar todo mundo, olha isso, que louco, véi, na capa ele tá diferente, mano, desse daí, olha lá, ó, bonitinha, tá, então, agora ganhamos umas pratas, deixa eu aumentar aqui, cadar um pouco o som, pra ver se, melhora um pouco a situação, mas o problema não é o som do jogo, então, tá, tá, ganhando prata, tá, ganhando prata, beleza, pera, guia, tá, novo guia, parte 1, ganhamos aí, então, o que, olha lá, tá, galera, analisar a situação, tem uns carinha ali, mas o restante aqui tá tudo normal, né, tudo é isso aí, pegamos aqui, mais 500 de prata, até o subterrâneo, delicious, mais 500 com bolso, deixa eu trocar, não, tá bom bem mesmo, a bomba ali do, PVP, poderia estar droppando um CAD, eu lembro que a outra missão, dropava um CAD, eles diminuíram isso daí, é pra droppar um CAD, ou tá droppando duas vezes, 500, não, diminuíram, era um CAD de prata, em, deixa eu ver se tá gravando normal, 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 acho que tá gravando as, câmera aqui, peraí, grava, beleza, beleza, arrumei a câmera, esse chroma aqui, ele, ele falha, às vezes, aí, tem desconto aí, pra nós, vamos avançar, tá, acho que ainda vai ficar, bastante novidades aí, cara aqui, olha o bonitinho aí, cara do malandro, tá, conversa com ele de novo, tá droppando, não tá droppando 100 CAD, é, 100 prata só, nossa, ele me deu, mas dropou agora um casinho de prata, beleza, clientes, né, pra trocar ideia com você, pra cá, beleza, tá me incomodando, esses 500 CAD de prata, na moral, manda um casinho aí, velho, pra cada fala, nossa aí, é não, galera, você tá chegando no canal, através desse vídeo aqui, tem bastante conteúdo de um DAW, e outros jogos também, se caso você é novo, aí, por aí vai ter a playlist aí, com vários vídeos, e atualização, eu sei que trago, tá, apesar, situação do jogo, aí, agora eu tô com a série, trazendo vários vídeos, aí, é, do zero, beleza, conversamos aí, com o paciente, é, engraçado que ele fala, pra falar com o cara, foi, fala de novo, aí, com ele, seria legal pra caramba, se fosse português, isso daqui, viu, eu tenho certeza, que o jogo, ele, seria bem mais hypado, aí, tá, eles moscam, galera, porque eles deixam, só pros gringos, só, se eles colocassem, a versão português, BR, aqui, tá, várias pessoas, iam jogar aí, tá, mano, não sei porquê, cara, será que é tão difícil, assim, fazer uma tradução, português, BR, num jogo, cara, porque você vê aí, joguinho de celular, pô, esse não quer ser um jogo de celular, né, mas esse daqui, ele já é a mais, ele é jogo de celular, ele é Steam, entendeu, você vai ser por conta disso, né, várias plataformas aí, talvez, agora vamos, aqui, ó, caraca, você já tá aqui, já, velho, uai, transferido, foi, olha aí, ó, o Tui, o Tui, o Tui, garoto, opa, ó, o Tango, o Tango já tá aqui do lado, aqui, esperando, galera, trocar ideia com ele aqui, e é Tango, só de boas, Tango de uva, maçã, garoto, que a porra novo, deve ter uma conversação, vai pra lá, vai pra cá, quero saber das minhas recompensas, galera, quero saber do, prêmio, velho, vai ter muito prêmio, coisa boa, caraca, eu voltei aqui, beleza, vamos, vamos lá, ó lá, já levou a gente, beleza, tô indo pra, nem sempre onde tô indo aqui, galera, só sei que eu tô gravando o vídeozera, é da hora, né, velho, primeira vez, eita, que isso, pera, 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 é da hora, né, cara, primeira vez assim, você, jogando o game, deixa eu ver, a gente vai ter que passar, essa parte, é da hora, é da hora, quero ver o novo boss, Vai ter novo fosso. Vamo lá. Bloquear não viagem. Bora Tang! Tang de uva. Explorando adiante. Vamo lá. Eu acho que é essa a opção. Aqui é o boss lá. É a área do boss. Eita pega doido. Tem uma ratinha ali? Bora ratinha. Não precisa de morrer aí. Cheio de rato. Voltar? Voltar então. Quem sabe onde está os cubos? A gente está jogando aqui. Será que é por conta disso? Vamos lá. Para desbloquear o assentamento. Tem que fazer a missão do assentamento se não me engano. Só falta uma. Eu não cheguei lá. Varias. O meu só faltou uma também. Ah, então... Então provavelmente essa missão do assentamento não está liberada ainda. Eu fiz todas já. Será o PKzinho? Quem descubra... Está aqui. O bom de estar na campo é isso. A gente já vai vendo as informações aí. Tem que ter alguém. Não lhe permite. Tem uma oportunidade de viver. Ah, eu dei uma oportunidade de viver. Ele quis me matar. Está vendo que ela não pode ser bonzinho não. Então... Caraca, até no jogo. Você tenta ser bonzinho aí. Os caras... Eu vou matar você. Onde que está o outro? O outro. Certo. Fizemos a eliminação de todos. Beleza. Vamos... Vamos... Aqui, ó. Investiga a área. Beleza. Investiga a estação. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Perfeito. Cadê? Cadê? Ele sumiu? Um. Aqui, ó. Ação do Rey. Vamos por aqui, ó. A parte é nova, hein. O cara é que é nova? O mapa é novo, doider. Ele está no ciclo nesse doider. Pô, me leva lá. Vai aparecer inimigo aqui, não vai dar um? Bisteca, brócolis, farinha. Estava pedindo. Tem uma receita ali. Tá. Vamos aqui pelo canto. Certo. O mapa aí é o que a gente faz lá, que tem aquele boss. Tá. Tô lendo esse negócio, não. Espero que não seja importante. Né, galera? Eu só tô seguindo adiante aí, ó. Acho que não. Quatro. Vamo lá. Opa! Fugou feito. A área subterrânea... Pra cá que a gente tem que ir. Será que tem que quebrar esse aqui? Quebrar. Vou tacar uma granada normal. Porque geralmente eles pede... Desbloqueia, abertura... Vou tacar uma granada, eu acho. Esse mesmo. Eita, pega! Tá, tá. Vou passar. Ainda dá pra passar por aqui? Ah, é por cima. Tá, quebrar. Aí. Certo. Então conseguimos aí. Opa! Será que agora é pra gente descer? Agora é, hein? Perfeito! Boa! Agora subiu. Beleza. Da hora, hein, galera. Da hora. Tá curtindo, hein, mano? Deixa aí, véi. O seu like e o seu comentário. Da hora, da hora, da hora. Tô gostando. Bora ver esse trem. Tô vendo a galera comentando no camp aqui. Tá? Acho que eu não cheguei nessa parte. Eu acho que eu não cheguei nessa parte. Eu nem cheguei nessa parte ainda, né? Eu tô... Olha, essa aqui é a parte que a gente vai enfrentando o boss. Eu acho que vai chegar até lá na parte do boss. E aí termina a missão, será? Ué? Vou voltar. É, vai pra lá. Vem pra cá. Apareceu alguém... É o Tang. Tá aqui na minha frente. Aqui, ó. É, é a mesma coisa. Ele tá explicando praticamente aqui como a gente matou o boss. É porque aparece as plantas aqui e tudo mais, né? Abriu a válvula. Opa. Eu vou morrer aqui, pô. Tá doido, meu? Certo. Vamos... Então, para lá. Vai ser fácil assim, né? Ele... Ele dá esse passinho ali. Cadê? Tá? Caramba. Tá difícil isso aqui, hein? Oh! Tem que fazer... Ah, não. Mas acho que dá pra... Opa, o que que é isso aqui? Dá pra subir por aqui mesmo, não dá não? Caraca, jogo bugado do caralho, velho. Olha que porra, mano. Ô, desgraça. Tá, vamos lá. Caraca, velho. Ah, agora... Porra! Vamos lá. Nossa! Caraca, mano. É um negócio bugado do caramba. Eu não falo palavrão em vídeo, não, hein? Ah, mas bug contra é uma porcaria, viu, velho? Ah, cedo a narra, rapaz. O negócio fica pulando ali. Beleza. Tá, vamos... Vamos lá. E onde é esse mapa? Vixi, Maria. Tá mais perdido que eu, hein? Tá, sai daqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos agora para o... Ah, tchau. Lá. Olha, tá tudo aberrado aqui o local. Por vocês que soltaram esse trem aí, né? Por esses três aí. Texto, formato elegível. Tá. Me ajuda aí, meu irmão. Vamos lá pro outro canto, tá? Eu já tô curioso aí, galera, pra saber... Eu já tô curioso pra saber que missão é essa que eles estão falando ali no chat, tá? Pensa. Cara, tô sempre paciente. Aqui é onde tem aqueles mini-boss. Ó, o boss já é ali, já. Apareceu um monte agora. Vai? Tem mais? Pera lá, galera. Poxa, eles estão resetando. Poxa, eles estão resetando. Que trem é isso aqui? Sei lá, queira. É isso, galera. Tem mais, ó. Tem mais, ó. É um tanque todo doido aqui, ó. Indo pro lado e pro outro. Tem 13. Cadê o outro? Opa. Tem aqui, galera. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Será que tá bugado? Ou é assim mesmo? Tem que abrir isso aqui, né, galera? Bora. Acho que vai ter que subir. Tô. O que foi? Bullet, bullet. Oh my God. Maluco? Eu pensei que ia ficar longo esse vídeo Não tanto, tá? E vamos lá Vocês de novo, cara Aí, certo Espera ele decifrar Esse aqui, ó Caraca, da hora esse aqui, hein, galera Então pronto, foi Esse aqui agora Vai ter um boss agora pra gente fazer a eliminação? Nada de importante aqui Vai até o centro de distribuição Vamos lá Não entendi nada Olha o charreteiro mesmo Tá terrível Sei lá como é que fala O charreteiro fica melhor Olha o boss, galera Este é o boss Ela tem que matar o boss Falei que ela tem que matar o boss Deixa eu tirar essa granada daqui Eu gosto de usar essa Esperar que o boss tá ali Olha o alas brilhante Poxa, levou a gente pra onde? A imagem é da hora A imagem é da hora Essa skin da menininha é da hora Dá pra usar ela às vezes Carinha também, ó Olha lá Deu que a menininha Entendi, ela tava de ponto Ela domina Cara de louco assim Esse é o maluco Esse aqui é o problema de não entender o que eles estão nem falando ali Acho que ele conseguiu o que ele queria Olha que cara de maluco esse cara É louco Não tem nem legenda Essa pega fede Aí fica difícil Tá todo mundo não, né Tá todo mundo não, né Ó, teve barulho de tiro Ó, teve barulho de tiro agora Aê, cara Realmente um barulhinho Galera, pra vocês aparece o barulho? Ou não? Cara, já tá muito longo o vídeo, galera Deixa eu ver Eu acho que eu vou parar por aqui O vídeo tá muito longo, mano Vamos continuar aqui mais um pouco Agora que eu vi tá 46 minutos, velho Eu nem terminei ainda não Né Esse tipo de vídeo Vocês se importam, galera? Que o vídeo seja muito grande Ou é melhor que finalize o modo história todinho? Tá Caraca, velho Não acaba Não, é da hora, né Mas Seria bom se tivesse pra dividir, né Só que os caras destruem tudo Tá Onde está Você tá aí parada aí Até agora Tá pegando fogo Você tá parada me esperando Tá bom Pra lá Pra frente Caraca, os caras destruídos Tudo tá com fogo Em tudo, né Tá A menininha aí Da A tigreza Cadra Bora lá, tigreza Aí É Todavia Não estou listo Tá Parado Eu guia Olha aí, galera Então liberou aí Tá Já levou a gente pra outra área Tá pegando Galera, deixa eu ver aqui Uma coisa onde vem do vídeo em dois Tá Vamos ver que parte vai ser agora É, vai continuar aqui, galera Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar nessa primeira etapa aqui Tá Ó, então já liberou aqui Agora sim que vem o novo mapa Beleza E vou continuar já a partir daqui Porque tá 40 minutos Vai ficar uma hora o vídeo, hein Tá bom Galera Então verifica aí pra você Se apareceu aí embaixo A opção de hype Tá Aí onde tá comentários O like Vai estar escrito hype Se aparecer pra você Deixe aí o seu hype Beleza Deixe o seu like no comentário aí E a palavra-chave pra você Que assistiu até o final do vídeo Galera É Atualização 1 down Comenta aí Atualização 1 down Se você for o primeiro A comentar essa frase aí Eu vou fixar no seu comentário aí Beleza Os demais aí eu vou respondendo também Tamo junto A gente se vê daqui a pouco No próximo vídeo aí Sucesso E aí E aí E aí E aí